Os inscritos no ENAD de 2014, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tem até amanhã, 21 de agosto, para conferir os dados cadastrados pelas instituições de ensino superior. Se o aluno identificar algum erro nas informações, deve solicitar a correção ao responsável. Tudo só pode ser feito pela internet no site do INEP. Alunos de 33 cursos superiores vão participar do ENAD este ano. O Exame testa o rendimento dos estudantes de acordo com o conteúdo exigido pelas faculdades. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de novembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.